De criança para criança Criando juntos Episódio de hoje da Rapunzel Era uma vez um casal de companhia Uma mulher estava grávida Com vontade de comer rabanete Papai foi buscar rabanete para sua esposa A mulher, como eu digo, queria mais O marido vai buscar os rabanetes para a bruxa A bruxa encontrou pegando seus rabanetes Fez uma troca pela menina A menina foi chamada Rapunzel No Rapunzel nasceu, a bruxa veio buscar Rapunzel de cabelo zonrado com os olhos azuis A bruxa levou a rapunzel para morar uma torre sem portas A bruxa subiu pelos cabelos da Rapunzel pela torre Zéu ficava muito triste na torre cantando E passava seus dias a cantar Um dia a mãe escutou ela cantando Deu para a bruxa e fez o pimpão cabelo da Rapunzel A rapunzel se assustou e fez o pimpão na torre E se apaixonou a lata Mas combinaram de fugir juntos A bruxa descobriu e armou um plano A bruxa cortou o cabelo Rapunzel jogou uma floresta A bruxa assustou o príncipe O príncipe caiu do chão O príncipe caiu no espinho Que chegou no olho dele O príncipe encontrou a princesa E a princesa chorou Durando só os olhos Dois fugiram juntos e se casaram Voltaram ao reino E viveram presídios para sempre O príncipe caiu no espinho 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 O príncipe caiu no espinho